Boa tarde, galerinha. Mais uma vez aqui na loja Pé da Serra, com a graça de Deus. Estamos aqui montando um carazinho hoje. Olha aí dentro da mata aqui. Estou no carazinho, vim aqui pegar um carazinho hoje pra comer. Contar de comer um carazinho no mato. E tem um monte de persico aqui. Já está no meio de outubro. Aí o que é que acontece? As ramas já estão secas, já estão bem maduros. Os ramas já estão acima na flor da terra já. Vou mostrar com você aqui que eu nunca vi quase nada. E já estou com o inhame ali. Então, mas antes disso, pessoal, dá um gostei aí. Te inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Vamos nos ajudar aí o canal Loja Pé da Serra. Já está expandindo aí, pessoal. E entrar com o nosso projeto aí de preservação do meio ambiente. Que está difícil. Estão desmatando. Nem o verão começou. Acho que a firma começou a secar. O rio já parou de correr. Aqui corria um rio. Está vendo? Eu estou aqui dentro. Olha, essa água é ferrujada. Isso era um rio que corria aqui. Já parou de correr. Nem o verão foi ainda. Mas já parou de correr. Então, é isso aí, galera. Desmatamento acontece isso. Então, vamos ajudar esse projeto aí de preservação do meio ambiente. Vamos entrar aí. E hoje eu estou aqui com o inhame super natural, cara da mata. Aqui já arranquei quatro. Já o tamanho dele já aqui. Arranquei quatro aqui já. Arranquei uma bolinha aqui. O que acontece? Essa bolinha aqui, galera. Ela vem para aqui novamente. Está vendo? Eu estou botando ela. Botou ela ali. Aqui, olha. Essa bolinha novamente está para ali. Que o ano que vem ela já é outro pé. E esse daqui é a raiz daqueles quatro que eu arranquei. Aí vem para aqui. Deixa eu mostrar para você. Vem para aqui. É aqui assim. Você vem aqui. Vem com a terra novamente. O ano que vem, lá no meio de outubro. Se alguém não arrancar primeiro. O povo arrancou um inhame verde. É terrível. Aí você vem. O ano que vem. Tem inhame aqui novamente, pessoal. Você comer. E tem muito cará aqui. Ninguém achou essa bolada ainda, não? Tem muito. Deixa eu mostrar para você. Isso aqui é tudo é rama. Rama seca. Seca. Olha que é rama aqui. Olha para baixo. Olha que é rama. Aí eu vou aqui dar um treinozinho. Arrancar uns inhamezinhos. Eu estava cavacando aqui. Mas se você não cavacar direito. É que você pega e corta um inhame. O carazinho. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Alguma mais. Olha o terra que já arrancou tudo já aqui. Vou dar uma cafofada aqui. Com outras. Outras vergonçazinhas aqui. Aqui é para. Ah, pessoal. Tem outra aqui, olha. Eu nem vi esse, olha. Olha para que coisa linda. Deixa eu cavacar aqui um pouco. Deixa eu cavacar mais um pouco aqui. Aqui, olha aqui. Olha aqui. Outro inhamezinho, olha. Sim, tem inhamezinho. Tá vendo? Um pezinho só. Pessoal. Isso aqui. Isso aqui é inhame já do ano passado. Que ninguém arrancou. Que eu não vim arrancar, mas arranquei tudo. Ele ensuou. Tá vendo? O que é que inhame chama de ensuar? Ele pegou, apodeceu debaixo da terra. Passou do ponto, apodeceu. Serviu de adubo para o outro. Então é isso aí, galera. Vai compartilhando esse vídeo aí. Não vai deixando de se inscrever no canal. E pensa uma coisa orgânica. Esses inhame. É show de bola. Tem muito pé mesmo. Se for arrancar mesmo, arranca 10 quilos de inhame. Tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Agora cansa, viu? Agora cansa, cansa, cansando mesmo. Ó, isso aqui. Tem que cavar tudo aqui direitinho. Nessa ribanceira aqui. É. Pronto. Vamos mostrar como é que a gente acha. Aqui, ó. Aqui tem um pé de inhame. Aqui, ó. Pronto, tá? Tem um pé de inhame. Aí você vem aqui, ó. Olha. Deixa eu mostrar pra você aqui. Isso aqui é uma raiz. Aí você vem seguindo ela. Ó. Vem seguindo. Ó o final dela aqui, ó. Tá vendo? Aí você vem seguindo. Aí você acha o inhame. Você sabe que ele tá por aqui, ó. Aí eu tenho que tomar cuidado. Que ele agora tá em cima da flor da terra. O inhame tá na flor da terra agora. Deixa eu dar uma cavadinha aqui. Deixa eu dar uma sacavadinha aqui, pá. E se eu achar algum aqui. Eu vou pra casa almoçar, que eu tô com muita fome. Tem muito inhame, pessoal. Eu vou tá parando esse vídeo aqui. Depois eu vou tá gravando outro. Isso não vai ficar muito longo. Então é isso aí, galera. O inhame hoje aqui na mata. Arrancando o cara da mata hoje. Vamos compartilhar esse vídeo aí. Vamos dar essa força aí. A loja pé da serra. Tá expandindo aí. O meu projeto de... Pessoal. De repovoar o rio de cordeira só com peixe. Tá de pé. Tô com muito filhote de peixe lá no açude. Agora em janeiro. Que a água dele vai baixar mais. É... Eu vou... Tá... Vou tá... Te despescando ele tanto os peixes. Então é isso aí, galera. Vou parar esse vídeo aí. Não esquece de compartilhar aí. Dê essa força no canal. Loja pé da serra. Valeu.